Essa é a grande mensagem de uma escola espiritual. Esse é o papel de um grupo que trabalha profundamente numa escola de mistérios. Um grupo que procura transformar a si mesmo, antes de buscar transformar o mundo. Porque ele sabe que à medida que ele se transforma, sua percepção se transforma, a sua força de ação se transforma e o mundo é obrigado a se transformar ao seu redor. O mundo e a humanidade. Não há separação. Essa separação foi construída por nós mesmos como se fosse uma cadeia de ilusões, de pensamentos e de sentimentos. A vida é muito mais do que isso. E a escola espiritual vem trazer essa mensagem profundamente simples, mas ao mesmo tempo, profundamente reveladora e transformadora. O poder de transformação da vida está em nós. Em cada um de nós. Nesse princípio transcendente que nós trazemos. Desde sempre. Em nosso coração. Esse princípio transcendente que é o novo sol. E que ele é a causa de grande parte das nossas questões existenciais. Mas ele também é a origem da força de toda a transformação da vida. E que ele é o seu redor. E que ele é um redor. E que ele tem uma vida... E que ele é um redor.